Olá amigos contabilistas, empresários, a todos vocês que acompanham o nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Márcio Balduque, estamos aqui para elaborar mais um vídeo, mais um programa de crédito instituído pelo governo federal, mas que infelizmente ficará todo ele à disposição dos bancos. Assim como a gente já fez vídeos anteriores, a gente tratava do Pronamp e a dificuldade de se obter um empréstimo para com os bancos em virtude do Pronamp, aí vem agora uma nova medida provisória, 992 de 2020, agora, dia 17 de julho de 2020, foi a publicação dessa medida provisória. Enfim, nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre esse programa bem rapidamente, por quê? Porque vai ser ainda disciplinado pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Mas enfim, foi criado através dessa medida provisória, 992 de 2020, o Programa de Capital de Giro para a Preservação de Empresas. Esse é o nome intitulado. Então nós tivemos algum recentemente aí para o Pronamp, onde eram para aquelas empresas que tinham faturamento até 4 milhões e 800, tem um outro programa instituído por outra medida provisória e essa daqui é mais um com o objetivo de capital de giro para a preservação das empresas, tá certo? Isso é o intitulado pelo governo. O que determina? O objetivo dessa medida provisória é instituir esse programa, outra coisa que aí vem o lado interessante, é dar um crédito presumido para os bancos, com esse crédito presumido com a possibilidade de dedução do Imposto de Renda e Contribuição em virtude da diferença temporária contábil, aí é uma questão contábil para os bancos, tá? E ele também, aí o lado bom para o empréstimo é a dispensa da demonstração de regularidade fiscal, que são as CNDs, certo? Então nós temos esses pontos, esse programa para capital de giro e manutenção das empresas, o crédito presumido para os bancos e a dispensa para as CNDs, tá certo? Quem pode pegar? São as empresas que no ano-calendário de 2019 tiveram faturamento até 300 milhões, abrange um pouco mais, abrange um pouco mais de empresas, inclusive empresas do CINF, está tudo dentro do cômputo, tá certo? Então, outro fator importante é que o empréstimo, ou melhor, esse programa, ele estará instituído até 31 de dezembro de 2020, começa, tecnicamente, começa agora, dia 17 de julho de 2020 e vai até 31 de dezembro de 2020, esse é o programa dessa medida provisória, tá? O Conselho Nacional Monetário ficará ou definirá o quê? As condições desse programa, os prazos e as regras para esse programa, para os bancos, as instituições financeiras que irão aderir, tá certo? E parte do dinheiro poderá ser destinada até 30% para o próprio PRONAMP, tá? E outra coisa, as operações realizadas no âmbito do programa, do programa de capital de giro para preservação das empresas, não contarão com qualquer garantia da União ou de entidade pública e o risco de crédito será integralmente do banco, beleza? E vocês escutaram também, não terão qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos, depende do banco, e não terão qualquer equalização de taxa de juros por parte da União. Enfim, resumidamente, é um empréstimo bancário, já foi difícil pegar as empresas do Simples Nacional, as empresas menores, que são mais de 90% das empresas do Brasil, pegar empréstimo em banco, já é difícil pegar empréstimo em banco, porque você vai pegar em banco, você precisa dar, além do capital de giro, tá certo que tem o risco dos mal pagadores, mas para manutenção de emprego, aonde a gente vem a questão de garantias, se no PRONAMP já foi difícil, que já tinha garantia do Fundo Garantidor de Operações, esse não tem nada, tá? Vai vir aí, não terá recurso público no PRONAMP, tinha, parte, alguns bilhões para emprestar o dinheiro, aqui é do banco que vai ter. Então, tecnicamente, o que eu vi aqui de diferente nessa medida provisória e nesse programa de concessão de crédito para manutenção de empresas, é da liberalidade para os bancos, é os bancos poderem emprestar sem pedir CND, sem pedir a CND, e mais, com benefício para os bancos, em virtude dos créditos presumidos que vai ser aconcentido pelo governo. Então, diversas perguntas de clientes, de pessoas que participam do nosso canal, não é fácil, não vai ser fácil, o governo tenta fazer alguma coisa, entendo eu que o programa que foi feito pela medida provisória 936, e também agora convertido na lei 14.020 de 2020, que é o programa de manutenção de emprego com suspensão e redução do contrato de trabalho, e isso ajudou, isso ajudou muito as empresas, demais, demais, isso foi ótimo. Mas, sinceramente, pelas informações que eu tenho e obtenho, este programa de concessão de empréstimo, levando em consideração instituições financeiras públicas e privadas, principalmente as públicas, é uma tristeza para se conseguir esse tipo de empréstimo, é uma dificuldade muito grande, porque fica na mão do banco, a concessão ou não do crédito, é ele que sabe se vai conceder o crédito ou não para a sua empresa, isso vem muito de relacionamento, e também de histórico que você tem com o próprio banco, tá? Então, vai ser um vídeo aí para vocês ficarem atentos, contatem os seus bancos, os seus gerentes de bancos, de agências bancárias que vocês têm relacionamento com conta bancária, fala não só do PRONAMP, caso você tire, ou essa nova linha de crédito que será demonstrada pelas instituições financeiras que terão esse benefício, que é o programa de capital de giro para a preservação das empresas. Vamos ver quantas empresas serão preservadas, beleza? Se inscreva aí no nosso canal, sou o professor Marcio Balduque, YouTube, lembre-se do nosso Instagram também, do nosso grupo de WhatsApp que a gente tem na área trabalhista, tributária, previdenciária, entre no nosso site marciobalduque.com.br, onde você vai ver todo o nosso trabalho, portfólio de cursos, de treinamentos, de consultorias particulares que a gente tem, que a gente desenvolve, e também participe das nossas lives de quarta-feira, onde a gente responde perguntas e respostas de diversos temas relacionados à nossa área, nossa profissão de contabilidade, na área de gestão, nas quartas-feiras, às 7 horas da noite, tá bom? Um abraço para todos vocês e fiquem com Deus! Obrigado! 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 Obrigado!